Depois de quase dois anos inaugurada, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, finalmente foi entregue à população. A reinauguração contou com a presença do ministro da Saúde, Arthur Quioro. A UPA 13, que iniciou as atividades na última terça-feira, conta com uma ampla estrutura no atendimento de urgência e emergência. Serão investidos R$ 500 mil por mês, totalizando R$ 6 milhões por ano, recursos estes vindo do governo federal. Mesmo com o dia frio e chuvoso, cerca de mil ciclistas compareceram em peso na 14ª edição do passeio ciclístico promovido pela Jovem Pan de Poços de Caldas. Além do sorteio de brindes, este ano os ciclistas contaram com a participação de um DJ que animou os participantes durante todo o trajeto. Os ciclistas foram até o estádio do Ronaldão e retornaram para a Praça do Museu. A segurança foi garantida pela Guarda Municipal. O passeio ciclístico, que já faz parte do calendário municipal de eventos, foi promovido pelo grupo CIOF de Comunicação e também foi uma das atrações do Júlio Fest. Pela segunda vez, o juiz da primeira vara criminal Narciso Alvarenga Monteiro de Castro adiou o julgamento dos quatro médicos suspeitos de irregularidades na retirada de órgãos da Santa Casa. Agora o júri popular deve ser realizado em outubro deste ano ou em uma outra data da capital mineira. Dessa vez o adiamento foi solicitado pelo promotor Sidney Botcher, que entrou com requerimento de desaforamento mediante as propagandas divulgadas na mídia de Poços de Caldas. O promotor entendeu que os informes publicitários pagos pela Associação de Médicos de Poços de Caldas, que falam da absolução dos acusados pelo Tribunal Regional Federal com sede em Poço Alegre, poderiam influenciar a opinião dos jurados. Com o fim do convênio entre a Associação Comercial e a Prefeitura, a cobrança pela Zona Azul está suspensa até o fim do ano. A medida foi divulgada pelo prefeito Heloísio do Carmo Lourenço durante uma coletiva à imprensa. O convênio entre a Associação Comercial e a Prefeitura durou cerca de 25 anos. A partir de agora, a Prefeitura assume o serviço de regulamentação. Ainda não foi definido qual modelo de sistema será implantado. A Zona Azul será ampliada e o estacionamento rotativo passará de mil vagas para três mil ao todo na área central. O juiz da primeira vara criminal, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, interrogou o ex-diretor do presídio de Poços de Caldas, Marcelo Henrique Souza. Ele e três agentes penitenciários são acusados pelo Ministério Público de ter praticado tortura contra um detento em 2013. A audiência de instrução e julgamento durou três dias. Também foram ouvidas as testemunhas de defesa e de acusação. Agora a Justiça vai aguardar pelo depoimento do preso Alex Jurno Bento, que seria a vítima de tortura por carta precatória, já que o detento foi transferido para a penitenciária de Três Corações. Depois de muita polêmica em torno da construção da nova sede do Grupo DME, o novo prédio foi entregue à população, que conta com instalações modernas e mais confortáveis. O investimento foi na ordem de nove milhões de reais. A nova sede vai abrigar 120 funcionários da DME Distribuição e DME Energética. O prédio antigo será ocupado pela DME Participações e também por um museu do próprio grupo DME. Estudantes de uma escola pública de campestre visitaram as dependências do Grupo CIOF de Comunicação esta semana. A atividade faz parte de uma disciplina de comunicação. Cerca de 45 alunos da Escola Estadual Rui Barbosa estiveram no Grupo CIOF de Comunicação para conhecer um pouco do funcionamento da TV Plan, das Rádios Difusora e Jovem Plan. O conhecimento adquirido aqui será colocado em prática durante a disciplina de comunicação aplicada.